Quando eu olho para o teu rosto, marcado pelo desgosto, posso ver no teu olhar. Ai, por mais do passado, de um coração martirizado, quase louco de sofrer e de chorar. Na doce ilusão da paisagem, perdeste a felicidade, sofrendo golpes mortais. E agora é tarde, no futuro só terás recordações, desilusões e nada mais. A CIDADE NO BRASIL Na doce ilusão da paisagem, perdeste a felicidade, sofrendo golpes mortais. E agora é tarde, no futuro só terás recordações, desilusões e nada mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL